Dá pra ficar enlouquecido aqui no Canil Real, gente! Olha cada coisa linda, olha que caninho mais gostoso! Você tem quantas raças aqui, Jenny? Nós temos 12 raças, esse é o Mini Schnauzer, nós temos Yorkshire, Shih Tzu, Sharpay, Maltese, temos também Yaza Apsu, todos eles já vêm vacinados, com o microchip de identificação, garantia, tem toda a assistência do veterinário e ainda leva uma porção de brindes do Canil Real, que é a caminha, a roupinha, a alimentação. Os brindes aqui. Relax for dog. Agora você facilita o pagamento em quantas vezes? A gente pode fazer até em 3, 4 vezes. Liga pra gente, que a gente conversa. Conversa. O problema vai ser escolher, viu? Você chega aqui e se apaixonou por todos. Dá camiseta, dá uma sacolana que vai pipi box acima de mil reais. E essa semana, uma promoção especial? E essa semana você vai ter duas telas muito bonitas. Qualquer filhote ganha uma tela. Vai ganhar duas telas. Agora vamos falar do custo que você administra aqui também? A gente tem um custo de bairro toda, que tem um total de 15 aulas, é profissionalizante e você precisa sair com o certificado e com quase um emprego na mão. As meninas ali estão fazendo, inclusive, né? Vem cá. Peraí, peraí. Aqui eles estão tosando. Aí tem que ligar pra agendar, não é isso? Isso. Liga, fala com a Regiane, com a Rose, Karen, Guta. E a gente vai dar um acidente pra vocês. É 0800 109 220. O endereço? É aqui na Catriona Ricardo 253. Oi, que pessoa linda! Você vai ficar louca aqui, canil real.